Eu quero ser escutado, que meu rap seja realmente ouvido e sentido. O hip-hop me deu voz, ele me deu vida. Hip-hop é uma cultura que a gente aprende muito sobre respeito, a sonhar, a acreditar. Sejam bem-vindos a uma nova cena! A missão é encontrar um novo ou a nova grande artista na cena do rap e do trap brasileiro. Vocês vão batalhar um contra o outro. Isso é uma oportunidade incrível, pode ser o diferencial na vida de vocês. O K&M! O K&M! Vem pra cá agora os jurados! Felipe Rex, Tasha e Tracy! Joga! Acho que é hora de ir pra cima então. Eu não tô surpresa nesse caminho, eu trilhei. Alô, alô não é um teste. O prêmio é de 500 mil reais e uma participação especial na série Sintonia. Se não vai cantar o que sente, diz pra mim o que vale suas conquistas. Conseguir lidar com isso aqui, ó. Que é o que tá dentro da cabeça da gente. Meu pai também era envolvido no crime, meu pai era envolvido no tráfico. Você não aproveitou a sua oportunidade. Pautou, foi eu acho que você terminar a música. Ah, tem, eu dei um. Você tá fora, irmão. A gente contou com a ajuda de grandes nomes do hip-hop nacional. O rapper é uma eterna batalha, né, irmão? Tudo que é verdadeiro, irreal e representativo, vale. Eu penso que você tem que falar uma mesa simples do dia a dia. Caralho, dá vontade de chorar. Vai, eu chorei. Os dois foram muito bem. Com essas considerações, o papo é... Se matem, filho! Com a cena!